Hoje, máxima de 31,8 graus e a cidade mais quente de Minas Gerais foi São Romão, no norte do estado. Por lá, o termômetro chegou aos 36,6 graus e com esse calorão, quem também sofre muito são aquelas pessoas que trabalham na rua, debaixo do sol. Veja na reportagem. O palhaço Brás passa pelo menos 10 horas por dia embaixo do sol, em vários pontos de Belo Horizonte. Neste tempo seco e de altas temperaturas, bebo bastante água, regularmente eu uso protetor solar. Carlos pedala cerca de 12 quilômetros por dia, vendendo pães, salgados e bolos. O tempo todo debaixo do sol. Eu trabalho em dois períodos, período da manhã e período da tarde. E com esse sol quente aí, bastante água, hidratação, protetor solar, e não é fácil não. Tempo seco com a umidade relativa do ar abaixo de 15%, sendo que a recomendada é acima de 60%. Temperaturas 5 graus acima da média para a época do ano e para a estação, já que a gente está no inverno. Mas enquanto a gente tem a sensação de que tem um sol para cada um, trazendo o desconforto, para outras a chuva já chegou. A chuva é de clientes, então Arlen também precisa redobrar os cuidados. Eu estou usando mais essas camisas agora aqui, protetor e boné, para dar uma amenizada. Os cuidados para esta época de temperatura alta e tempo seco são para todos, trabalhando ou não na rua. O uso de tecidos menos sintéticos, como o algodão, naqueles momentos de pausa, de um pouquinho mais de tranquilidade, é importante ir para um ambiente climatizado. Não podemos esquecer da hidratação, a gente tem que beber líquido. Da mesma forma que a gente está perdendo o líquido ali no suor, a gente tem que repor. Então a hidratação é muito importante nesse balanço.